Mãe Aqui fala o seu filho que tanto lhe adora Eu todo dia rogo adeus pela senhora Quem tem a mãe que eu tenho pode ter prazer Mamãe Eu e meus irmãos nós lhe agradecemos É você mamãe o bem maior que temos Não tenho palavras pra lhe agradecer Mamãe No dia das mães muitos choram porque Pra quem não tem mais mãe como eu tenho você Não é nada fácil aquela passagem Mamãe Deus não lhe leva embora porque pensa assim Precisa de você mas tem pena de mim Sabe que eu não tenho essa mesma coragem Mamãe Mamãe A senhora nunca disse não pra mim Pra tudo que eu lhe peço você tem o sim Seu amor com dez filhos sabe dividir Mamãe Você já fez demais pros filhos da senhora Tem todo o direito de cobrar agora Eu tenho a obrigação de retribuir Mamãe Mamãe Eu fiz essa canção pra lhe dizer assim Que sempre que a senhora precisar de mim Mamãe Não saio do seu lado por nenhum segundo Mamãe Eu não tenho dinheiro nem propriedade Mas sou um filho rico de felicidade Porque tenho a senhora melhor mãe do mundo Porque tenho a senhora melhor mãe do mundo Mamãe Mamãe Eu não tenho dinheiro nem propriedade Mas sou um filho rico de felicidade Porque tenho a senhora melhor mãe do mundo Eu não tenho dinheiro nem propriedade Eu não tenho dinheiro nem propriedade Eu não tenho dinheiro nem propriedade